Música Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Agarion no Minecraft E hoje eu estou aqui com o Casio Oi Oi E eu estou aqui, estou vendo ele já em rosinha Estou vendo o rosinha aqui Vem Luguin, vem, eu vou comer seu Vem que eu vou comer você, vem Você já viram que o nome do server é H1N1? H1N1 Aham Quase que eu comi um barato de 900 Estou em segundo Estou em segundo Eu tenho que comer o Wolf, meu Olha gente, vamos matar o Wolf, gente, valeu Bora matar o Wolf Não, não, não Bora pessoal, vamos tentar matar o Wolf, bora Me deem massa, me deem massa Amostra massa Vamos tentar matar o Wolf, vai, vai, vai Luguin, bora juntos tentar matar o Wolf Amostra massa, amostra massa Não, não mostra nada Não, não me comam, meu Eu andei negativo, vocês são Daqui a pouco o Wolf morre, dá um rage Não, eu não vou morrer Eu não vou morrer, eu tô falando sério Eu não vou morrer nesse vídeo, velho Tá bom então, vamos lá ver se não vai comer Beleza, Wolf Ah, e o cara comeu o cara que eu ia comer, velho Filho da mãe, agora foge Já toma Já toma, Wolf, tá gente terceiro Vai ter comido, vai te ver O caso, você tá... Ah, o caso nem no ranking, tá? Não? Não tô? Não, não, não tá não Tá em sexto, Wolf, você é cego Nossa Só foma Tô indo já Tô indo já Tchau, Wolf Tchau, Wolf O Wolf foi comido completo Eu achei que eu conseguia comer metade do cara, velho Nossa, que bosta Nooo Ô, Wolf, você já aprendeu a jogar, mano Noob Luguin, eu vou te comer, Luguin Ah, vai sim Ai, que delícia de Luguin Foi comido Toma Toma Caraca, eu não sei nem como é que ele me comeu, meu Não é por nada Toma, noob, noob, noob Vamos lá ver quem é novo agora, Wolf Vamos lá ver quem é novo Que agora eu tô as pequeninos, filho da mãe Vamos lá ver quem é novo Luguin, eu quero comer ele Eu tô sendo comido Tá sendo comido Vem, Luguin Vem que eu vou comer você, vem Vai sonhar O Wolf vai tomar aquela O Wolf O Wolf e o Luguin vão tomar aquela comidinha Eles vão comer o Luguin, mano Faz tempo que ele não vem no meu canal Então eu tenho que dar aquela comidinha Você não libera mais cara Quando ele vem tem que dar aquela comida, né? Tem que dar aquela comidinha Oh, libera o canal Eu vou poder entrar no seu canal Aparecendo ele hoje Entrei no seu canal hoje Vou comer um cara aqui Vem, Luguin Eu quero comer você O Wolf parei de correr, mano Olha o caso Que caso me ajuda a matar o Wolf Oi, Luguin Onde é que tu estás? Atrás de você Já te vi, já te vi Já te vi, tô indo Calma Peraí que eu tenho que comer este aqui na esquina Peraí que eu vou comer este aqui na ponta Peraí que eu vou comer Anda, Wolf Tchau Ah, jamais Eu comi o Wolf Eu comi o Wolf Eu sou muito bom Jamais, velho O Wolf ficou com o canal aberto Ah, velho Jamais, mano Que ele me comeu mesmo Mano, eu não entendo esse agarro no Minecraft, velho Eu tava do mesmo tamanho que ele, velho Não tavas não, mano Tavas do mesmo tamanho Mas eu comi um E no segundo a seguir comi tati Nossa, que coisa E eu fiquei maior quando comi esse gajo Você tá com quantos pontos agora? Agora eu tô com 317 Ó o caso aqui Nossa Comeu o caso Caso, libera as massas aí, Caso É? Tá bom Vem cá Vem cá que eu libero até a massa Sai o login Ah, o login, velho Já tô naquela do login, velho Ah, mano Os caras tão fazendo complô contra mim, velho É sério isso? Que golfinho Que bruxona Aí cá, sapato Desgraçado Eu quero comer o login, cara Ah, que deli... Ah, que delícia Calma, eu preciso comer o login, velho Ah, tô correndo Mano, eu só morro Eu vou quebrar esse copo daqui a pouco aqui na frente, velho O povo não sabe julgar, mano O povo não sabe noob Nossa, eu cheguei em segundo E você, seu noob? Eu? Eu tô em quarto agora Quarto não é segundo, né? Quarto não é segundo Já toma esse terceiro lugar, né? Já toma esse terceiro lugar Tá, mas não é segundo ainda, né? Já toma esse terceiro, né? Não é segundo ainda Não interessa Não é segundo ainda Não quero... Já vou ficar lá Caraca Toda hora eu tô morrendo Nossa, eu tô lerdo Parece o Wolf Parece o Wolf Wolf Mano, eu só morro agora, velho Filha... Já toma aquela comida, né? Tô em segundo Segundo lugar Já toma aquela, né? Eu disse Caraca, toda hora é o nosso morrendo Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando bravo, eu tô falando sério Caraca Ai, ai Ai, ai, o que, ô português? Ai, ai, o que, português? Oh, Wolf Não chora Nossa, tem um Mudge perseguindo eu Mata o Mudge, casa Sorta a massa, casa Peraí, peraí, peraí Já te dou Calma aí Onde é que estás, Luguin? Por aí Oh, boa Sorta as massa, casa Sorta as massa Foi comida agora Tu vai te lixar, Wolf Sorta as massa Mas tu vai direto contra os gajos, meu Mano, eu acho que eu como eles, velho Eu acho que tu do mesmo tamanho que eles Mas não acho que eles não tens que achar nada Tu tens que ter, tipo, quase o dobro dos pontos Pra poder comê-los, meu Ah, ficou isso Senão não consegue Nossa, que bosta de jogo Nossa, que bosta Nossa Olha o Luguin em quarto também Agora o Wolf não consegue nem ficar no topo Ah, só não tá falando Oh, Caso, mata esse cara ali que tá na sua frente Tá me perseguindo pra sempre Ah, fui comido Toma, otário Ah, fui comido Ah, não Ah, o Luguin foi comido também O Luguin também foi comido Que graças, mano Vocês não são um zoeiro? Vocês não são um zoeirinho do que? Não, eu vou Mano, vamos matar o Wolf? Vocês não são um zoeirinho? Eu não vou matar mais ninguém Eu vou só caçar o Wolf agora Só caçar o Wolf agora Já foi uma vez em casa Ih, 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 ih Filha da boi Toma aquela, né? O Luguin tá quieto Muito quietinho pro meu gosto Ih, que desse jogo, bosta Aqui já não deve nem estar no lugar Cadê você, Luguin? Ah, não Fui comido outra vez, meu Nossa, você tá uma bosta em casa Vai, tem chato Cadê você, Luguin? Morto De novo Filha da mãe mano, não consigo nascer agora Comi, comi No início, quando tu não tens pontos É impossível crescer meu Mas se tu tens uma sorte de abrir uma brecha E começar a crescer Aí já foi, é gg Só se você morre seis burros É igual você morreu agora Não sério Morri feito burro mano Eu tentei atacar um gajo que tinha 1500 pontos e eu tava com 1100 Foi muito burro Foi muito caso Não, foi muito wolf mano Mano, eu só quero comer o luguinho caso agora Nas ultimas videos Cadê vocês? Coitado Cadê você? Já toma essa comida Olá Já toma essa comida Jamais O objetivo agora vai ser pegar o wolf O wolf foi comido mano Ah Jamais Já é terceira mesmo Jamais Ai caraca Ah meu, quando eu vi o luguinho Ah velho, Jamais Eu ainda não comi foi o luguinho Vai não Eu quero deixar um oco nesse luguinho Vai luguinho, abre o canal Ah Ele foi comido que eu vi O luguinho foi comido O luguinho Já to crescendo outra vez O luguinho Oi Posso te comer Já to ficar gigantão Tô em segundo outra vez Nossa ele ta comido de novo mano Nossa mano Cara, você ta usando hacker no joguinho né O luguinho, aqui o luguinho Uuuulese Uuuul, o filhinho Um oof Équilo Comoi o wolf Tchau oolf AAAAAAAAaii Que Ódio Mano, toda Neste video toda a gente come o wolf Toda gente tá mano Ninguém come nao Eu que to comendo todo o mundo Toda gente ta comendo o wolf mano Meu Deus do céu AAAAAA Que Ódio velho Uuuh Você deve ta muito gostoso Eu sou gostoso Om Não, sou hoje Mas você me comeu Vou ser comido Cadê? Vou ser comido Por quem? Por quem? Pelo que está em segundo lugar, mas não me comeu Já desistiu Que bosta Eu ia dar minha massa pra ele Não fui comido Olha o ovo Come o caso Já toma essa Come o caso Vem comer, não tem como Vem login! Que delicia cara Ai que delicia A minha meta que era Come o login foi Não, não me querias comer O que estava em primeiro nos comeu aos dois mano Olha ai, quatro mil O gajo se dividiu e conseguiu nos comer aos dois Vocês são muito ruins O gajo é boço mano, o gajo deve ser um boço meu Ah, sei que é muito ruim caso Não, 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 eu não vi o gajo aparecer de nenhum lado mano, juro Ele separou e comeu, caraca ele estava grande também Mano sim, comeu os dois ao mesmo tempo O primeiro e o que estava em segundo e em terceiro lugar Cara, eu e eu Com esse cara aqui Caraca, mas é isso ai galera O meu objetivo que era comer o login O caso foi concluído É, você tem season né Eu te comi, não comi? Comeste uma vez, eu comi três vezes Mas comi, não comi Três, olha o que está em primeiro Que foi o que me comeu, está ali É um hacker mano O gajo é hacker mano Comi, não comi? Olha para isso Comi, não comi? Comeste uma vez mano, comi 20 vezes E comi o login, então está tudo certo Mas é isso ai galera, espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like aqui embaixo que é muito importante para o vídeo e para o canal O canal do Luhola e do SirRola está na descrição, então se inscrevam lá que é muito legal também E alguém quer falar algo Eu quero dizer que eu ganhei mano Eu quero dizer que eu comi o ovo Eu comi também o ovo O login está mais gostoso que o caso Quero dizer que todos comeram o ovo Foi comido por toda a gente Mas é isso ai galera, um beijo, um abraço e tchau